Sinta o cheiro de amor no ar Flores traduzem o desejo de demonstrar amor e carinho na hora de presentear quem mais amamos, não é mesmo? Inteligente e muito delicado Cisneame reproduz desenhos de flores ao ser tricotado Tricote com Cisneame e espalhe amor por onde for Tricote com Cisneame e espalhe amor por onde for